Você vai trabalhar com os sete pás fundamentais do sommeil parfait. É isso que você vai fazer. Vem comigo! Bom dia, boa tarde, boa noite, bonjour, bonsoir. Hoje, vamos tratar os sete pás fundamentais para um sommeil parfait, segundo a nutricion funcionária. Então, para falar disso, vamos começar, quando falamos de sete pás fundamentais, por que eu falo de sete pás fundamentais? Você se lembra do arroz. L'arroz. Vamos começar com o arroz. O que temos no arroz da nutricion funcionária? Nós temos o sol, as racinas, os troncos e as feijas. Quando falamos do sol, vamos falar do tudo que é modificável. E, no modificável, temos o atividade física e o movimento, temos a alimentação e hidratação, temos o stress e a capacidade de resídução da pessoa, temos o relacionamento com a natureza, o trabalho, a família e temos o sommeil. Isso significa que o sommeil é já um problema universal, ele é no sol. É algo que é preciso regalar de suite. Mas, atenção, atenção, você vai trabalhar o sete pás fundamentais do sommeil parfait. Isso é isso que você vai fazer. Pas número um. Gêner as emoções. Para todo o estresse, para todo o estresse, para todo o estresse. Por quê? Porque ele precisa de catecholamina. Pas número dois. Question de horário. Pan terceiro. Pan terceiro. Não há de sala de bairro com muita iluminação. Pas número 4, não há de álcool. Tempo de álcool para relaxar, você está tratando seu stress, sua ansiedade com álcool. Não é uma boa opção. Pas número 5, temperatura. Température corporele e temperatura da casa, temperatura da chambre. Pas número 6, alimentação. A compétition de tryptophanes com os acides aminés branchados e aromáticos. Tyrosine, fenilalanine, isoleucine, leucine-valine. O que você encontra isso? Na proteína, na viagem, os oeufs e tudo isso. O que é melhor? De tomar um glucidinho lento, não há muito, duas horas antes de dormir. E não esqueça de se hidratar duas horas antes. Não há de pessoas que vão se hidratar à l'heure de coucher e vão se réveiller. E lá, eles vão perder o tempo porque eles vão se réveiller ao momento da manutenção. Pas número 7. Uma opção, méditação, música tranquila, méditação guidada antes de dormir. Isso, eu vou deixar para a finalidade porque é a cerise sobre o gato. Méditação, é uma excelente opção. Ele tem vários tipos de méditação. Às vezes, quando a gente fala de méditação, a gente pensa que pode mesmo fazer de meditação com os olhos ouverts. N'est-ce que não esqueça de fazer a fase 1, fase 2 e o réveil. O réveil, o réveil, se que réveil trop tôt, peut-être, c'est fisiologique, peut-être, c'est cortisol, très haut. Donc, on va regarder la surrenale. Je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt. Merci. E vem comigo. Vem comigo.